Vão de Lisboa Vão de Lisboa Vão de Lisboa Eu cansei vinte, dizem os senhores Mas estamos trinta muito orgulhosos A gente sabe, são os caçadores São os pescadores e os outros mentirosos A gente sabe, são os caçadores São os pescadores e os outros mentirosos Em Lusianos não se atira a rola Em Lusianos não se atira ao gaio Em Lusianos a perdiz é tola Ela se atira à rola lá no mês de maio Em Lusianos a perdiz é tola Ela se atira à rola lá no mês de maio No fim do dia ninguém os atira Se não caçaram nem o coelhinho Mas no regresso ninguém os segura Ninguém os segura Compram casa no caminho Mas no regresso ninguém os segura Ninguém os segura Compram casa no caminho Em Lusianos não se atira à rola Em Lusianos não se atira ao gaio Em Lusianos a perdiz é tola Não se atira à rola lá no mês de maio Em Lusianos a perdiz é tola Ela se atira à rola lá no mês de maio Em Lusianos não se atira à rola Em Lusianos não se atira ao gaio Em Lusianos a perdiz é tola Não se atira à rola lá no mês de maio Em Lusianos a perdiz é tola Não se atira à rola lá no mês de maio Em Lusianos a perdiz é tola Não se atira à rola lá no mês de maio Em Lusianos a perdiz é tola Não se atira à rola lá no mês de maio Em Lusianos a perdiz é tola Não se atira à rola lá no mês de maio A CIDADE NO BRASIL 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 Que seja bem-vinda, tranquila, tão linda, tão velha.